Olá, bom dia! Vamos continuar o nosso curso de como defender a Terra dos possíveis Néos, aqueles Near Earth Objects, que podem se tornar uma ameaça e vir em direção à Terra. Nessa primeira aula nós vamos ver como descobrir que tem um asteroide no céu. Ok? Vem comigo! Ok, amigo, vamos em frente então com nossos temas, tá? Dessas cinco aulas, sendo que o primeiro tema é Encontrando Asteroides. Nós temos nesse tema uma comparação bem interessante, tá? No tempo dos dinossauros, acreditava-se que os dinossauros tinham uma espécie de sensor de movimento. Para eles não confundirem suas presas com as árvores, eles ficavam à espreita de algum movimento. Portanto, qualquer movimento que acontecesse fora do comum, eles já sabiam que aquilo ali poderia ser uma presa. Com certeza seria. Então, os dinossauros já poderiam se alimentar, né? No caso, correr atrás da sua presa para poder devorá-la. Então, se vocês tiverem no lugar e encontrarem um dinossauro, fiquem quietinhos, parados, né? Para não serem devorados por eles. Então, o que nós fazemos, o que os pesquisadores fazem quando procuram por asteroides novos, é mais ou menos esse esquema, tá? Eles fotografam o céu durante vários dias ou várias noites e percebem quando há objetos que não estavam lá antes. Em comparação em movimentos aparentes com o background, com o fundo das estrelas, a gente nota que tem um objeto novo ali que pode ser um asteroide, certo? E a partir daí, então, é definir que tipo de asteroide é e traçar a órbita dele para ver se ele se torna uma ameaça, ok? Essas fotografias a seguir, elas são de um asteroide que realmente atingiu a atmosfera da Terra, ele queimou, mas não causou nenhum mal. Ele apenas queimou na atmosfera da Terra, se tornou um meteoro, tá? E não causou nenhum mal. Mas vocês podem ter uma boa ideia de como se localiza um NEO, né? Um asteroide, no caso, e a partir daí passar a se pesquisar qual é, se seria realmente um NEO, se haveria ou não uma ameaça, né? Os vários observatórios que tem pela Terra, como o Catalina, lá no Arizona, um dos bons telescópios que pesquisam, tem o Plan Stars também, que é no Havaí, né? Que é um ótimo telescópio, é um bom observatório também nesse sentido, né? Que ajuda bastante nessa pesquisa. Tem um gráfico que ele mostra a descoberta, o tamanho das descobertas durante os anos, a quantidade de descobertas durante os anos. No eixo de baixo, no eixo inferior, vocês têm a contagem do tempo, tá? De 1940 até os dias de hoje. Vocês podem ver que, conforme o tempo vai passando, a quantidade de descobertas vai aumentando. No eixo vertical, vocês têm a quantidade de asteroides de NEO que já foram descobertos, tá? Na linha vermelha, a linha de baixo, são asteroides acima de 1 km de tamanho. Vocês veem que os maiores são bem difíceis, né? Os laranjas são os que têm até 140 metros, ou seja, e os azuis significa todos eles, todos eles juntos. Tanto os que têm acima de 1 km, como os que têm até 140 metros. Então, tudo isso, vocês podem ver como é feito, né? Esses que já descobertos, nós já descobrimos 20 mil asteroides, que tem aqui no Found, e no Predict, aqui na direita, você vê que nós aprendemos ainda a descobrir até 1 milhão de asteroides ainda desse tipo. Da onde eles vêm, nós já sabemos, né? Isso vem de vários lugares, tem a nuvem de Kuiper, tem os troianos que ficam circulando na órbita de Júpiter, ok? E os tipos de asteroides também, que nós temos que descobrir ainda quais são eles, né? Mas o importante dessa aula aqui, era mostrar para vocês, mais ou menos, como são descobertos os asteroides. Na próxima aula, nós vamos descobrir como buscar a órbita deles, tentar descobrir como se conseguir saber se ele é ou não uma ameaça para nós, tá? E esse será o tema da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que não tenham ficado muito confusos, né? E agradeço a todos que assistiram. Deixem um like, sobre inscrevam-se no canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho